Frente a Frente, dessa semana, conversa com o historiador Francisco Marshall, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre economia, liberdade e democracia. Nós temos um colapso de democracia, porque a opinião pública é tratada como lixo. Mas quem decidiu foi a Assembleia. Bom, mas a democracia não se restringe a isso. Então não é que a Assembleia seja eletiva, não disse isso, não disse isso, não penso isso. Mas acho que usá-la unicamente como caminho de imposição de medidas, de decisões, que transformam fortemente a sociedade, no caso a sociedade rio-grandense, é temerário e autoritário. E que, isso é o pior, mina fundamentos para a superação da crise. Frente a Frente, quinta, nove da noite.